Meus caros e meus caros, Jair Bolsonaro tem muitas características em comum com Vladimir Putin, guardadas as devidas proporções, né? Um é um senhor da guerra, dono do maior arsenal nuclear do mundo, e o outro é um parlapatão. Agora, eles têm, sim, coisas muito próximas ali de estilo, de valores, né? E Jair Bolsonaro ouve por bem viajar à Rússia e lá empenhou o seu apoio pessoal à causa de Vladimir Putin, que dias depois invadiu a Ucrânia. Olhem aqui, entre as coisas que eles têm em comum está a capacidade de emburrecer os adversários. Como é, Reinaldo? É. As pessoas, na ânsia de se opor de forma legítima, sensata até muitas vezes nos valores, né? Ao reagir àquilo que eles dizem, as pessoas perdem a mão. Então, por exemplo, nessa crise de agora, na invasão da Ucrânia, como Bolsonaro apoiou o Putin e se nega pessoalmente a censurar o ato de violência, isso está levando muita gente aqui no Brasil a nem sequer estudar o que está acontecendo. Então, diz assim, não, o Putin, por que ele fez isso? Ah, porque ele é malvado e pronto. Não, ele é uma pessoa detestável mesmo, sem dúvida nenhuma. Agora, será que esse conflito militar não tem causas? Será que ele só se resolve, então, com o recuo absoluto do Putin? Acabou, ele tem que recuar, se desculpar, pagar ali as despesas de guerra, as reparações e pronto. Bom, isso não vai acontecer. A menos que ele seja derrubado lá na Rússia, num golpe de Estado. O que não seria recomendável, considerando o arsenal que tem lá. Vai cair nas mãos de quem? Está faltando muito de realismo na avaliação. E, ao mesmo tempo, claro, de cobrar que se sigam os princípios. E aí, o Ronaldo Costa Filho, eu observei aqui ontem, embaixador brasileiro na ONU, já tinha feito um ótimo discurso no Conselho de Segurança. O Brasil não está neutro, preste atenção. O Brasil defendeu a censura à Rússia. O Brasil defendeu que a Rússia saia de lá, a condenação da Rússia. Mas a moção não passou, que a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança. Mas, atenção, o embaixador não ficou só nisso. Ontem houve a Assembleia Geral Extraordinária, o início da Assembleia Geral Extraordinária, justamente para debater essa questão. E, mais uma vez, ficou clara a censura do Brasil, a invasão. Mas o embaixador pediu contenção na reação. E ele está certo. Então, ele disse, precisamos ser extremamente cautelosos ao avançar. Assistimos, atualmente, a uma sucessão de acontecimentos que, se não forem contidos em breve, podem levar a um confronto muito mais amplo. Todos vão sofrer, não apenas aqueles que estão lutando. E é verdade. Mas, sim, ele reconheceu que existe uma questão legítima da Rússia em relação à sua segurança, mas que isso, de modo nenhum, justifica a invasão. Agora, o mundo entrou no modo guerra. A OTAN, definitivamente, os países associados, têm uma capacidade de pautar a imprensa que é gigantesca. E eu não estou aqui, ó, dizendo, ó, essa imprensa que não presta atenção a Putin. Eu já disse, tudo que há de ruim para falar sobre o Putin, vocês falem que, muito provavelmente, eu vou endossar. Agora, menos uma coisa. Ignorar que quem está em expansão é a OTAN, não é o Putin. E isso não quer dizer que ele não seja truculento. E que essas coisas não possam sair do controle. Agora, eu peço que reflitam bem em todos vocês. O presidente da Ucrânia, nesses dias, ele já defendeu que a população use coquetéis molotov contra os russos, distribuiu armas amplamente, disse que decidiu libertar presos com experiência militar para lutar contra os russos. Vem cá, o que são presos com experiência militar. E agora está convocando jovens do mundo inteiro para correr para a Ucrânia para lutar contra os russos. Acho que o nosso embaixador está certo. É preciso ter juízo, porque senão as ações serão contraproducentes. Em vez de conter a guerra, elas vão acabar matando muitos milhões. É isso aí.